A bichona aí, ó Chegou as bravas aqui, ó Vermelha, mano Vou pegar vermelha Essa verde com Preta com verde Olha que da hora Esse pneu agora levou a urina, né Vermelha Aí eu peguei a azul Você comprou uma dessa? Peguei a lá Tô procurando pegar uma dessa agora Hã? É, 22 Tô pensando em pegar uma dessa pra trabalhar Aquela ela é muito pesada pra trampar lá Então, eu entendi pelo O que é assim, o fato, a Pfizer E ela vem com o que? Sim, mais conforto, né Peguei a Pfizer, tá ligado? Você acha que compensa mais essa Sim Conforto também Eu nunca tive desses modelos Sempre tive daquela Entendeu? Mas eu imagino que com cor que é melhor mesmo A longoreta também Muita diferença Olha o negócio aqui, ó Tem que ser original Carregar o celular Isso porque abriu ou 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 a correta Aparentemente tá pra fora Mas isso já tá sentindo Onde tem, mano? Essa frente ficou da hora A Azeira mudou a lanterna Vou parar com os homens aqui, ó Essa preta ficou bonita Ficou demais Essa preta com verde aqui, ó Mas a vermelha é da hora, né É Mas a vermelha vai ficar que é vermelha É, porque aquela ali é Mais pra você andar lá no barro, né Barro Paralama maior Mas eu vou andar mais em estrada Boa, né, normal É assim Acho que tem que pensar mais assim Acho que essa aqui é mais barata, né É É um pouquinho assim Acho que é mil reais a menos Show, hein Decidiu que não apareceu mais em estrada Isso aqui é quem mora mais no terra, né Que tem esse paralama pra não Isso aqui é mais Show de bola, hein, mano A indiana Dez oito e quanto? Trezentos? Dez oito e meio Dez oito e meio E a outra? Dez oito e trezentos Ah, duzentos e quantos de diferença só? Só para não falar que é diferente É, só o paralama, né É isso, só esparar lá, né Motor da serenata Motor da... A Z é o longo, né É, a Z é o longo Aqui é azul e a beijo Aí o motor vem prata Não é esse o motor vem preto Paralama baixa Paralama alto Mudava a cor que foi da coisa Para não ter mais mudança É, mas essa cor também só tem azul Só azul Você fala assim, eu gosto de azul Só cuidado com pegar a Z É, 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 é